A Ministra de Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita SORTAN, desafiou a TV Surdo a garantir acesso à informação a mais pessoas com necessidades educativas especiais. SORTAN falava durante a visita que fitou a esta televisão com o objetivo de se inteirar no processo de produção de matérias. Uma organização interessante, uma organização que eu acredito que tem muito, muito por fazer em termos de divulgação de mensagens muito importantes à nossa sociedade, em termos de comunicação e acesso à informação. Eu acho que a TV Surdo está em um caminho bom e tem um bom caminho por andar, mas tem ainda muita coisa por fazer no sentido de divulgar e divulgar mais para a camada social, principalmente a que está afetada pela deficiência auditiva. SORTAN aproveitou a ocasião para felicitar a TV Surdo pela pertinência dos assuntos abordados e por manter pessoas com deficiência informadas. Eu não imaginava que a TV Surdo, a partir daquilo que é a busca de informação e divulgação, tivesse programas tão bons, tão bons na área da saúde. Souza Camanguira, diretor executivo da TV Surdo, olha para esta visita como uma oportunidade para as duas instituições estabelecerem parcerias. Esta visita tem um grande significado e é uma oportunidade, não só para a TV Surdo. Nós queremos mostrar como a TV Surdo funciona, porque muitas vezes as pessoas têm visto o nosso programa através da televisão. O mais importante é ver de perto. Camanguira acrescenta que a visita é fruto de reconhecimento do trabalho que o único canal de mídia inclusivo do país tem vindo a desenvolver. O Ministério da Educação tem no seu plano de trabalho campanhas relacionadas com a educação, mas sem interpretação em línguas sinais. Nós, TV Surdo, queremos contribuir para desenvolver o país através da inclusão de línguas sinais. O que é 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 o que Obrigado.